Abertura 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 Da unicuna entranhas, Pedro Vá, Pedro Vá, Simão Rós E eu vou dar pra você dar, gira o caminho e sobe Estrela com vida, vai, estrela com vida Tenho vez, tenho vez, te amo, tenho vez Estrela com vida, vai, estrela com vida Te iubesc, te iubesc, te amo, te iubesc Da numai cu doua cuvinte, vazia sã mai fielbite Si sinele ferici de viaţa mea Da numai cu doua cuvinte, vazia sã mai fielbite Si sinele ferici de viaţa mea, te-a gostat mea Ei, 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 ei Oh, 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 oh Som! E aí 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 E aí